Música 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 Não sei porque ela tá brava não Não, pode não Ficamos fazer uma pergunta também Fica aqui, fico guardada Todo mundo fugindo da princesa Calma, fica aqui Tog Ahn Você já Ficou algumas pessoas na mansão, né Não Não A pessoa que eu já fiquei foi a Nora Hã? Sim Na mansão? A gente deu um beijo no vídeo Aqui na mansão? A gente foi no ano novo A gente fez um vídeo Tinha que dar quantos mil ao vivo? 10 mil Deu 20 e poucos, não? Muito mais Teve que beijar ele, né? Teve que beijar ele Quase que deu muito, né? Só por isso Mas Tog, deixa eu te fazer uma pergunta Se você tivesse que escolher Tipo assim, ó Pra você ir a Pura A Pura e você Aqui na mansão Tipo, deu aquela vontade Pra onde você levaria ela? Aqui na mansão, tipo agora Caraca, Nora Pode ser Onde você me levaria? Melhor Você deixa a Nora responder Eu Deveria estar dormindo, Ana? Sim Imagina, Ana Você tá lá Tampam, tampam Falando os paraguaios Ele chega o Toguro já Vai E rola E rola E rola aquele clima, pá Você já fica oriçada Já começa a fazer dança do casamento Só que aí tá todo mundo olhando E aí, você me leva pra onde? Manda o Torre me se dormir e vamos ler tudo Não Não tem essa É agora É o momento, mano É o momento Tá tudo flor da pele Você tá naquele período que, mano Arrepiando, tomou um hot gelzinho ali Na garagem, então Na garagem, não Como? Como que como? A garagem tá toda suja lá, mano Porra Porra E o calabonço? Academia Ah Hoje não Você não suspira ali E Como assim? Que falou? Não suspira Que isso? Não suspira, não Eu levanto Aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo Vai Vai casar a mente Meu Deus Na cadeira extensora Na cadeira extensora? Caraca, eu nasci deitada? Vou ser sentada, né? Já Eu amo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto